Julião Cardoso na área e eu estou aqui no canal da GESOL Produções e vamos dar uma olhadinha pra ver como ficou o som do MC Menor MR é mano, a revelação de Osasco né? Interesseira é o nome do som do Menor MR, beleza? Final do vídeo a gente vai trocar aquela ideia rápida meu fone de 10 contos já tá no ouvido, play! Vamos lá! MC Menor MR Interesseira Gostei do vintezinho aí no começo Pode gravar? Pode gravar? Tá gravando? Ok Produções É mano, ok Produções Salve Jay Ela passava por mim na favela Chamando atenção os playboy E eu no maior sol pra ganhar um trocado Que tava na rua perdendo minha voz Desfazia de tudo pra chamar atenção Mas você me desfazia Virava o rosto com cara de brava E fingia que eu nem existia Foi aí que eu foquei nos progressos E mesmo caindo sempre persisti E dei a volta por cima na rima Na hora é o Menor MC Hoje ela veio falar que eu tô mudado e não era assim É que puta mercenária E aí menor E aí menor E aí menor E aí menor Não quis quanto eu queria Não vai me deixar Ah, ficou foda o som, mano Ela passava por mim na favela Ela é chamando atenção os playboy E eu no mal sol pra ganhar um trocado Gritava na rua perdendo minha voz Fazia de tudo pra chamar atenção Mas você me desfazia Virava o rosto com cara de brava E fingia que eu nem existia Foi aí que eu foquei nos progressos E mesmo caindo sempre persistir E dei a volta por cima E mais na hora é o menor MC Hoje ela veio falar que eu tô mudado E não era assim Equipo tá mercenário Nós em busca no sapatinho Então vai Sem interesseira assim Porque eu não mudei nada Tô igual antigamente Só que agora no jindinho Se não quiser tu põe um fim Agora tem que ser assim Não quis quando eu queria Não vai me ter fácil Sem interesseira assim Porque eu não mudei nada Tô igual antigamente É mano, pegou a visão aí do refrão Se não quiser tu põe um fim Agora tem que ser assim Não quis quando eu queria Não vai me ter fácil Tá aí mano MC Menor MR Interesseira Tá postado aqui no canal da G-Soul Produções salve, salve Vinícius aí da G-Soul Produções e a produção do clipe aí ficou por conta da OQ Produções também rapaziada foda aí, salve, salve pra todo mundo da OQ Produções aí, salve Jay mano, mais uma vez o MC Menor MR me surpreendeu no som dele, porque geralmente a pegada do Menor MR é um funk consciente, é um funk com informação e tal, ele sempre tenta deixar uma mensagem positiva pra galera né, e quando eu vi o título da música interesseira, eu falei não, tá vindo uma vibe totalmente diferente, mas ele me surpreendeu na música, porque mesmo contando a história de uma mina interesseira né quando ele tava lá na comunidade ela não dava ideia pra ele né tentava chamar a atenção dos playboy, então quer dizer que ele não tava numa condição muito legal, ele não tava playboy né mano, e ele tentava chamar a atenção dela, mas ela tentando chamar a atenção dos playboy né, que os moleque tava bem e tal mas mesmo ele contando toda essa história ele conseguiu deixar a mensagem positiva pra galera na música dele eu achei muito interessante quando ele fala né que ela tava lá tentando chamar a atenção dos playboys né, como eu disse, quer dizer então que ele não tava numa condição financeira muito boa ele vai e diz, foi aí que eu foquei no progresso e mesmo caído, sempre persisti e dei a volta por cima, olha que legal, era um momento ali na vida dele né, que era um momento não muito legal e tal, que ele se sentia que tava caído né, pai, querendo chamar a atenção da mina, mas o que que ele fez? Ele persistiu e focou no progresso mano, e hoje tá de boa e é isso que nós temos que fazer na nossa vida mano mesmo quando nós estivermos caído a gente tem que focar no progresso, a gente tem que persistir e com certeza e com fé em Deus a gente vai sempre dar a volta por cima, mas pra isso a gente tem que focar no progresso, como diz o MC menor MR e persistir que tudo vai dar certo, olha mano, o cara olha a mensagem foda que o moleque deixou aí na música, e pra finalizar mano, outra parte que eu achei foda na música é o refrão né, quando ele diz pra ela, é interesseira sim, porque eu não mudei nada, só que agora eu tenho de din, din din eu tenho dinheiro agora né, verdade mano, verdade, e o dinheiro não tem que mudar a gente mesmo, os bens materiais não tem que mudar a gente, a nossa essência a gente tem que ser sempre o mesmo, até porque o que vale no ser humano, não é o dinheiro não é os bens materiais, é o nosso caráter é a nossa pessoa, é isso que vale na gente, o meu nome MR já falou aí mano eu não mudei nada, eu sou o mesmo mano, só que hoje eu tenho o din din, mas por que que ele falou isso? porque ela é a interesseira ela que mudou né, e não é só mulher interesseira atrás de relacionamentos interesseiros não, vão surgir amigos também que vão querer colar em você por interesse, se você conseguir uma graninha melhor na sua vida né, as vezes até parentes mano, que você não vê há séculos surgem ali na sua vida tal só no interesse daquilo que você conquistou, geralmente grana ou um bem material né, mas enfim o mundo é assim, a gente sabe que existem pessoas desse jeito só basta a gente ficar atento, então o menor MR já deu essa ideia pra nós aí mano, então independente do que a gente conquistar da grana que a gente ganhar, a gente tem que ser sempre os mesmo, então tá aí, e eu, eu já falei foi demais, se inscreva no canal compartilha, dá o like, tamo junto um abraço, é nóis!